Música Estamos de volta e na semana passada iniciamos uma série de reportagens sobre os conselhos municipais e hoje é a vez de falarmos sobre o papel do Conselho Municipal do Idoso. Olhares atentos, informações devidamente anotadas e um diálogo construtivo. É desta forma que acontece uma reunião do Conselho Municipal do Idoso em Jacareí, que foi acompanhado por nossa equipe. O órgão é responsável por acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações direcionadas ao público idoso desenvolvidas na cidade e, além disso, defender seus direitos sociais e de cidadania. O Conselho pode atuar também, apoiando e incentivando a realização de eventos, estudos e pesquisas relacionadas ao campo da promoção, proteção e defesa dos direitos dos idosos, recebendo denúncias e, a partir daí, tomando as medidas cabíveis. Nós temos aqui uma comissão de conselheiros que atua aqui na sala dos conselhos uma vez por semana, desculpa, uma vez por mês, né? E vamos pegando essas ocorrências e, em cima disso, a gente direciona para o CREAS, para o CRAS, ou a quem de direito para estar tomando as providências. Assim como a dona Ana Goretti, há outros 15 conselheiros. A escolha desses representantes se dá pela indicação do poder público e da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil e demais órgãos de defesa ao consumidor. Todos voluntários. Mas esta condição não inibe a responsabilidade de quem participa. Se você não gostar do assunto, da questão do idoso, da política, do que você precisa fazer para o idoso, você não vai conseguir. Os encontros do Conselho Municipal do Idoso acontecem as primeiras terças-feiras de cada mês, a partir das 9 horas da manhã, e é aberta a toda a população. E todas as segundas-feiras, mediante um agendamento, o Conselho realiza uma escuta especializada, onde é possível ter orientações e até realizar denúncias, caso haja conhecimento de algum dano à integridade física do idoso. Medir forças em prol daqueles que tantos já fizeram e fazem por nós, é dar assistência à voz da experiência. É isso aí. E desenvolver o pensamento crítico dos jovens desde cedo, reforçando a importância das questões sociais para a comunidade. Este é um dos papéis de um grêmio estudantil. E a repórter Tamires Vick foi até uma escola estadual de Jacareí para conhecer de perto este projeto, que é reconhecido pelo governo do Estado. Se liberdade de expressão é um direito de todos, tolerância é a palavra-chave para a construção de um bom diálogo. E aqui na Escola Estadual Chico Ferreira, os alunos já começam desde cedo a desenvolverem pensamento crítico, refletindo sobre a realidade à sua volta, suas necessidades e propondo soluções. Tudo isso no Grêmio Estudantil. No Grêmio, os alunos se reúnem para discutir e criar alternativas para necessidades da comunidade escolar, sejam elas estruturais ou sociais. Esta sala, por exemplo, foi completamente restaurada e ganhou equipamentos novos, uma das conquistas do Grêmio Estudantil. O que a gente mais usa dessa herança foi a sala de multimídia, que é onde nós estamos agora, e a reforma dos espelhos do banheiro, porque estava numa coisa muito desagradável. O Grêmio é uma organização sem fins lucrativos, de representatividade estudantil, na qual alunos podem discutir, desde questões culturais e educacionais, até sociais e políticas. A atividade reconhecida pelo governo do estado de São Paulo, o Grêmio está presente em diversas escolas estaduais, e os alunos nos explicam mais sobre este grupo. Eu acho que o papel do Grêmio Estudantil é ser um caminho entre os alunos e a diretoria da escola, porque juntando os dois a gente consegue passar a nossa realidade e ver a realidade deles, e para melhorar a nossa escola e o nosso convívio estudantil. Porque o Grêmio é a voz dos alunos e precisa de alguém para representá-los. O professor Antônio acompanha as reuniões dos alunos, ensinando as normas do Grêmio, sanando dúvidas e mediando discussões. A importância é para a vida social, para a vida política, até para a vida econômica mesmo. E a escola acaba sendo um laboratório, um laboratório de aprendizagem. Eu acho que a importância é porque é o modo da gente estar mostrando a nossa opinião, que a gente realmente vê o que realmente está acontecendo, e mostrar a opinião de pessoas jovens, como nós, que a gente é muito novo, só que já temos cabeças mais evoluídas e a gente quer fazer a diferença, a gente quer que algumas coisas mudem. E Divergente é o nome do Grêmio Estudantil da escola Chico Ferreira. O presidente da equipe explica o motivo da escolha. O nosso nome foi Chapa Divergente, que é de um livro também, teve um filme e tudo, porque o significado de Divergente significa, vem do verbo divergir, que significa ser diferente. E eu achava que era disso que a escola precisava, e a gente resolveu colocar esse nome. Durante a reunião, os alunos também falaram sobre o papel social dos Grêmios Estudantis, como, por exemplo, denunciar e combater casos de preconceito, bullying e até mesmo desenvolver debates sobre temas como depressão. Eu acho que o nosso papel está também ajudando, sabe, a lidar com esse tipo de conflito, porque nós também temos mais empatia, estarmos cada vez mais abertos para receber essas pessoas, porque às vezes é um amigo nosso que está do nosso lado e a gente nem sabe. Legal já ver essa consciência dos jovens, né? Agora vamos para um pequeno quiz. Você sabe quando foi construída a primeira ponte de concreto de Jacareí? Nossa equipe preparou uma reportagem que é uma espécie de linha do tempo que conta um pouquinho de como era a cidade antes dessas obras e qual deve ser o possível itinerário da construção de uma terceira ponte que engloba o pacote viário proposto pelo desenvolvimento do município. Na Jacareí atual, é praticamente impossível de imaginar a cidade com o Rio Paraíba sem suas pontes, ligando as regiões do São João e do Jardim Flórida ao centro da cidade. Faz muito tempo, mas esse período existiu e o transporte de um lado para o outro do rio era feito de forma diferente. Até mais ou menos final da década de 1820, o que acontecia eram as travessias por balsa que tinha uma pessoa que era responsável, ela ficava com uma parte do dinheiro eram duas moedas que você pagava, o canoeiro, uma parte ficava para o Estado, outra parte ficava para a pessoa que estava fazendo o serviço de balsa. É dentro desse espírito que houve a famosa travessia do Dom Pedro, que não tinha ponte, ele teve que atravessar a nado e os cavalos e toda a comitiva. Claro que não foi cobrado dele, ele era o príncipe regente. E essa travessia ocorre na segunda quinzena de agosto de 1822. Aí, mais ou menos no final da década de 20, você começa os primeiros estudos, os primeiros trabalhos para se fazer uma ponte. A cidade cresceu, mudaram um trecho do curso do rio e vieram pontes de pedestres e de madeira. Depois, uma ponte preta metálica foi construída e até serviu de inspiração para o nascimento de um clube da cidade. Mas foi só em 1935 que a primeira ponte de concreto da cidade foi construída. Ela tinha três arcos para sustentação, como marca registrada. O pesquisador Fernando Romero conta tudo isso em um livro de sua autoria. Em 1976, o rio já tinha mudado de lugar para cá, pela transposição do rio. E aqui foi construída a ponte preta, que era uma ponte de ferro. Essa ponte de ferro aqui, ela durou até a década de 30. O projeto, começaram as obras em 1930. O prefeito, na época, era o Francisco Batista de Moraes, que era pai do seu Mário. E ela foi concluída em 1935 pelo prefeito Hélio Navarro da Cruz. Por anos, a ponte Nossa Senhora da Conceição foi a única da cidade. Era tão importante que todos que faziam o trajeto Rio-São Paulo tinham que passar por ela. Por esse uso constante e intenso, sua estrutura ficou comprometida. Na década de 70, ela começou a ser demolida, construiu uma ponte de madeira para o pessoal fazer a travessia. Ela foi demolida e construiu essa ponte que está aí até hoje. E em 1966, o governo paulista resolveu construir uma nova ponte na região do Flórida, ao invés de consertar a que estava abalada. Como atrativo para a região da segunda ponte, um pouco de areia foi colocado no local para ganhar um aspecto de praia. O lugar logo ganhou o apelido de Copacaponte. Desde então, a cidade expandiu em áreas pouco povoadas, como no Jardim Flórida. Era bem pouco povoado, era mais povoado lá do São João, mas assim que tem a ponte, já também começam os loteamentos lá também, pela facilidade de entrar por ali. Logo depois, o desejo de uma terceira ponte já existia. Em 2019, essa nova construção ganhou local e seu projeto foi divulgado. O jornal Vale e o G1 do Vale do Paraíba divulgaram esse possível trajeto. E a equipe da TV Câmara confirmou a veracidade da informação. Fomos lá, até esses locais, para explicar exatamente onde está programada essa construção. E é neste local da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco que será feita a ligação com a Avenida Malak Yassad, muito próximo de uma cervejaria aqui da região. Pelo alto é possível ver o percurso em que a nova via terá, e exatamente onde a ponte passará pelo rio. A construção cruza próximo da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco e segue rente ao rio durante todo o trajeto até a Avenida Malak Yassad. Estamos aqui na Avenida Adhemar de Barros, e é exatamente atrás deste local que haverá uma rotatória que ligará a Avenida Malak Yassad com a Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco. Porém, à saída haverá duas alças, uma que ligará o centro da cidade e outra que ligará a rodovia Presidente Dutra. A Prefeitura de Jacareí não quis gravar entrevistas sobre o assunto, mas segundo informações publicadas no jornal Vale, o custo da construção da ponte deverá chegar aos 17 milhões de reais. A obra é uma das que fazem parte do pacote viário proposto por Jacareí, com financiamento que ainda está aguardando aprovação. E assim, teremos a história sendo construída junto com a nova ponte. Isso aí, bem legal, bem explicativa a matéria, né? E o NJ de hoje fica por aqui, mas não se esqueça de nos seguir em nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvcâmarajacareí. Você também pode nos acompanhar pelo facebook.com.br tvcâmarajacareí e também pelo site do Poder Legislativo, que é o jacareí.sp.leg.br. Lá você pode acompanhar todos os projetos que foram aprovados aqui pela casa. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho